Sinto saudade de ti E esta saudade eu que fiz Ao compreender que do amor só floresce saudade feliz Sempre é melhor bem sorrir Sempre é melhor se seguir Tendo a certeza que toda chegada é melhor Que o partir E nas manhãs bem cantar Nem toda noite dançar Somos palavras perfeitas Nascidas assim Pra rimar Tudo que posso dizer Nasce desse bem querer Mesmo olhando em seus olhos Tudo que eu mais quero Pra te ver Eita saudade feliz Esta saudade me diz Que a alegria que brota em mim tem em ti A raiz Vamos seguir sempre assim Que tudo passa e tem fim Só o que fica aqui Tenho você E você Tem a mim Música 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 A raiz Vamos seguir sempre assim Que tudo passe e tem fim Só o que fica é que tenho você e você Tem a mim Tchau Tchau